Jovens de toda a Diocese de Palmas Francisco Beltrão estiveram neste domingo no município de Bom Sucesso do Sul para a 18ª edição do Encontro Diocesano para Jovens, o Edígio, que acontece uma vez ao ano e pela primeira vez no município de Bom Sucesso do Sul. O intuito do Edígio é fomentar, fortalecer a amizade entre os jovens na Diocese. Por isso todos da Diocese são convidados. Isso, isso, a gente tem esse diferencial do Edígio, que é aberto a todos os jovens, independente do movimento, se são ou não cursilistas podem participar do Edígio. O jovem tem demonstrado que o jovem ainda está enganjado com certeza na igreja, buscando a Cristo em primeiro lugar e depois dando sequência nas atividades, nas pastorais e movimentos da igreja católica. José Gabriel participou primeiramente do cursílio. Então eu fiz o meu cursílio, o 31º cursílio para jovens, lá em 2022, e a partir disso eu comecei a participar do movimento, porque ele é de fato um movimento que te envolve, te chama a participar. Nossos meios de perseverança são muito grandiosos. E o exemplo deles é o Edígio, esse encontro que nós temos hoje aqui, que é um encontro que foi muito pensado, com muito carinho, para acolher todos os jovens. Agora mais presente nas ações da igreja, através destes movimentos para jovens. Falar principalmente sobre a amizade com Cristo, né? Essa proximidade que nós devemos ter com os nossos amigos, mas principalmente com o nosso grande amigo, que é Cristo também. E isso se faz como? Com a fé, com a oração? Perfeitamente. Nós temos no movimento de cursílio um tripé, que é a nossa ação, a formação e a oração. Então baseado nesse tripé é que nós estruturamos o nosso dia também. Nós precisamos da oração, nós precisamos da formação, mas também a gente precisa da ação. É a ação que vai de fato transformar aquela realidade que nós vivemos. O cursílio é um movimento de evangelização cristã. Eles participam de nossas atividades, né? Do movimento de cursílio com os adultos, e nós, os adultos, participamos com eles. Então vem fortalecer cada vez mais a fé e cada vez mais a amizade, e a amizade com Cristo, que é o objetivo desse encontro hoje. Que é um movimento que existe há muitos anos. Muitos anos, né? Ele deu início na década de 40 e veio fortalecendo cada vez mais. E ele nasceu na Espanha e se espalhou pelo mundo. E no Brasil desde 71. Então nós estamos assim com o movimento bem fortalecido. O encontro foi realizado no domingo da solenidade de Pentecostes. Além dos dons do Espírito Santo, foi celebrado o nascimento da igreja. Conforme Padre Evandro explica, a igreja nasce na diversidade dos dons. Cada um recebe essa manifestação do Espírito para o bem de todos. E como é bom ver jovens, né? Às vezes a gente acaba usando aquela falácia de geração apressada, né? Não tem jovens na igreja. Temos. E especialmente esses ligados a esses movimentos, como é o Cursílio. Então é importante que a gente dê força, que a gente reze por eles. E que a gente possa entender que a nossa igreja, ela tem essa diversidade. Não só de dons e carismos, mas também de tantos quanto trabalha em prol dela. Cada um dentro da sua especificidade. O domingo teve programação especial. Após a missa na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, os jovens foram até o Monumento Turístico Cristo da Luz. O encerramento das atividades aconteceu no Centro Público de Convivência, junto ao Lago Municipal de Bom Sucesso do Sul.